Mateo Renzi deu o primeiro passo na direção do regresso à chefia do governo italiano. O ex-primeiro-ministro reconquistou o cargo de secretário-geral do Partido Democrático ao vencer as primárias da formação com cerca de 70% dos votos, arrasando os rivais, o ministro da Justiça Andrea Orlando e o governador de Puglia Michele Emiliano. De regresso à liderança do partido, Renzi está agora de olhos postos no posto de primeiro-ministro, que ocupava há cinco meses. As eleições gerais em Itália estão previstas para maio de 2018 e o Partido Democrático, no poder, precisa de reconquistar o terreno perdido para o Movimento 5 Estrelas, eurocético e atualmente em vantagem nas sondagens. Renzi demitiu-se em dezembro da chefia do governo depois da maioria dos eleitores italianos ter rejeitado em referendo a reforma constitucional promovida pelo ex-primeiro-ministro. A decisão de deixar também a chefia do Partido Democrático foi feita em fevereiro, abrindo a via às primárias que reforçaram agora a sua liderança.